Jornal DBC, hoje recebemos um dos mais atuantes vereadores da cidade. Lineu Navarro, Luiz Antônio faz a visita pra nós, pra falar um pouco da política, um pouco da vida da cidade, porque é sempre importante, você meu ouvinte, acompanhar tudo aquilo que se passa em São Carlos. Evidente que a vida política faz parte de nós, querendo ou não querendo, nós somos moradores da cidade, somos integrantes do sistema político, do sistema administrativo, porque nós vivemos aqui em São Carlos. Então, tudo que diz respeito à nossa cidade, interessa. Lineu Navarro foi situação durante 12 anos, mesmo assim, sempre procurou trazer esclarecimentos, inclusive, lembro-me bem sobre uma questão da remuneração dos professores e outros fatos a mais, que o Lineu sempre brigou por aquilo que entende ser de interesse da coletividade. Hoje, eu acho que vamos ter muitos esclarecimentos da oposição ao governo do PSDB em São Carlos. E o Lineu Navarro está conosco, eu vou trazer o seu bom dia aos amigos do nosso jornal DBC. Lineu, bom dia. Bom dia, Antônio Walter, bom dia, trabalhadores da DBC, bom dia, população de São Carlos, que acompanha essa prestigiosa rádio. Lineu, um aspecto importante, quero fazer, assim, de forma geral, uma pergunta para você. Governo do PSDB já vai indo para um ano e oito meses de administração da cidade. Você ficou no poder acompanhando a administração petista durante 12 anos. Então, você é uma pessoa mais do que a balizada para fazer uma análise daquilo que está acontecendo na administração pública da cidade. A primeira questão que eu levanto com você é esta. Qual a sua análise, qual as suas observações sobre a administração do PSDB em nossa cidade? Lineu. Bom, Antônio Walter, a avaliação que eu faço, eu acho que hoje já é uma avaliação da maioria da população de São Carlos, que a administração do PSDB, infelizmente, para a nossa cidade, não representou nada de avanço. Muitos dos programas que existiam, programas culturais, propostas de administração, de relacionamento com a sociedade, a forma de governar, resolveram paralisar, com boa parte que existia, tentando, a partir daí, destruir ou desconstruir uma imagem muito positiva que a população de São Carlos tinha em relação às administrações do ex-companheiro Nilton Lima Neto e do Oswaldo Barba. Infelizmente, não construíram nada no local, não colocaram nada para substituir aquilo que, por algum motivo, pudessem julgar que não fosse relevante, que não fosse importante para o município. Então, a avaliação que eu tenho hoje, ela coincide com a avaliação da população, aquilo que a gente escuta nas ruas, nas comunidades da cidade de São Carlos, da péssima avaliação que temos em relação do ponto de vista administrativo e também do ponto de vista político, haja visto as sucessivas trocas de secretários, demonstram claramente que não existe uma articulação política favorável de sustentação desse governo. E dentro da Câmara também não é diferente. Não é raro nós escutarmos discursos furiosos de vereadores e vereadoras que fazem parte da base de sustentação do governo e que participam diretamente, até porque tem várias indicações de vereadores da base do governo nesse governo. Então, é uma avaliação muito ruim e que resulta, obviamente, um prejuízo para a coletividade como um todo, que são menos investimentos que vêm para a cidade, se para um destravamento urbano que começou há um certo tempo atrás, cerca de dez anos atrás, é um prejuízo para a comunidade como um todo. Um aspecto importante que eu gostaria de, na sequência, perguntar a você, foram a paralisação das obras da Praça Itália, da Universidade do nosso Hospital Escola, a não sequência de uma verba de cinco milhões e setecentos já carimbada para fazer a passagem lá no shopping, sob os trilhos da UOL. E, inclusive, outras obras também foram paralisadas e só terminaram as escolas que o PT havia deixado. Terminaram quatro escolas e, consequentemente, já foram inauguradas, o que é muito bom para a cidade. Agora, comente um pouco sobre a paralisação das obras e o prejuízo que isso trouxe para a nossa cidade em tempo, em pecúnia e também na própria administração. Olha, dos pontos mais neurálgicos de qualquer administração pública, saúde, é um dos fundamentais, né? Onde deve ter o poder público como um todo, seja de diferentes níveis, esferas de administração, uma preocupação central, porque realmente a demanda por saúde é muito grande e é merecida, até porque saúde privada é uma coisa cara em nosso país, no mundo como um todo. Particularmente na área de saúde, nós vemos que a demora, o retardamento da entrega da unidade de pronto-atendimento do Santa Felícia, que está pronta desde dezembro do ano passado, obra começada no governo anterior, financiada integralmente pelo governo federal, o próprio prefeito municipal, ao comparecer na colhida ao ex-ministro da saúde, quando teve aqui em São Carlos, em janeiro, comecinho de janeiro, ou começo de fevereiro, melhor, ali na Santa Casa, o ex-ministro Alexandre Padilha, ele assegurou que até o final do mês de fevereiro se entregava as obras da UPA da Santa Felícia. Infelizmente, por problemas de não conseguir destravar o processo de licitação para a compra de equipamentos, para aparelhar a UPA do Santa Felícia, o que inclusive já existia desde o ano passado, recursos do próprio governo federal destinados a isso, essa UPA não é entregue à população de São Carlos. Ocorreu um outro erro lamentável, que foi a não publicação no Diário Oficial da União, da abertura de licitação pública para a contratação das obras da UPA, lá da cidade Araci, que vai ser uma UPA ampliada, inclusive uma coisa num outro padrão. Agora, aí a publicação foi da homologação da licitação, né? Não, não, era da abertura. Da abertura? Era da abertura. Da abertura. E como aí tem um prazo legal de coisas do governo federal que não podem ser feitas, se não tiver aberto já o processo antes da data de começo de junho, que é o período eleitoral, se perdeu aí quatro, cinco meses nessa história, né? E isso vai acumular um prejuízo na UPA da Vila Neri, da grande região dessa cidade, porque só pode-se, na verdade, começar a outra obra quando concluir a obra da cidade de Araci. Então, é uma sucessão de erros que leva a adiamentos sucessivos. Agora, o caso mais grave, você citou bem, são os dois casos que envolvem uma obra viária de proporção e exigência do trânsito daquela região, que é a obra da passagem sobre os trilhos lá da aula na Praça Itália, né? Por uma insistência absurda do atual prefeito, ele quis mudar os recursos que já estavam alocados para lá, a partir de um processo, de um projeto executivo apresentado ao Ministério, de uma concorrência já feita com o acompanhamento do próprio Dinit, ele quis mudar o recurso de lá para colocar num outro local. Obviamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não aceitaria. Foi toda uma negociação de muitos anos, de muito tempo, isso começou no final do governo Nilton, passou quase todo o governo do ex-prefeito Oswaldo Barba nessa negociação e o recurso era carimbado para aquela obra. Isso postergou de tal maneira que quando a obra foi retomada, obviamente, a empresa não teria como executá-la nos preços contratados há cerca de um ano atrás. Então, ela, a própria empresa, solicitou o encerramento do contrato e atrasou tudo de novo. Agora, nova concorrência, nova medição, para saber o pé que está, porque cerca de 28% das obras já tinham que ser executadas. E aí, o caso mais gritante é o caso do Hospital Escola Municipal, né, doutor Horácio Panepucci. E por quê? Porque quando o prefeito sumiu, eu sempre falo, tinha uma foto muito pomposa dele, de alguns secretários que apareciam na imprensa da cidade, falando que até o final do ano de 2013, entregavam ao Hospital Escola Municipal. Que eles tinham conversado, e aliás, as pessoas da empresa, né, contratada, né, naquele momento pela administração municipal, já da administração anterior, né, que acabou o processo de administração novo, afirmavam isso. Que as obras seriam aceleradas para poder colocar, né, no final do ano de 2013, entregar as obras do Hospital Escola Municipal. Pois bem, em março, mais ou menos em meio do março do ano passado, as obras foram paralisadas, porque o prefeito começou a insistir de colocar, de desativar parte do projeto já aprovado do convênio que existe com o município de São Carlos, com o Ministério da Saúde, colocar parte, desativar parte do hospital e colocar lá o Ambulatório Médico de Especialidades, que é um projeto do Governo do Estado. Os próprios secretários, pessoas técnicas da Secretaria de Saúde do Estado, que aqui estiveram, não concordaram com a proposta da Prefeitura Municipal, mas ele, por continuar insistindo na sua birra, o que aconteceu? A obra está parada. Esse que é o fato. Se perdeu, né, um tempo precioso de quase 16, 18 meses vai chegar isso, porque as obras estão paradas, precisam ser retomadas. Quem vai retomar isso agora é sobre uma nova gestão, que é a Universidade Federal de São Carlos, né, que está correndo atrás do prejuízo para que o hospital escola aqui seja, primeiro, a lei autorizou passar para a Universidade Federal de São Carlos, coisa que o Conselho, a Universidade já tinha autorizado a receber, né, o hospital escola municipal desde o começo do ano passado. Agora tem uma negociação em tabulada, junto com a Ibser, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, que é uma estatal do Governo Federal, para que ela possa sumir, porque quase todos os hospitais universitários do país estão passando para essa empresa, que é uma forma de dar mais agilidade na prestação dos serviços hospitalares do nosso país, nos hospitais universitários. Então, é um atraso atrás de outro atraso, com prejuízo concreto para a população usuária dos serviços, nesse caso, dos serviços do Sistema Único de Saúde do município. Então, é muita, eu, do meu ponto de vista, muita incompetência na gestão das coisas públicas. Um aspecto que chamou a atenção do nosso jornal DBC é o fato de que, na história da Câmara, nunca a Câmara ficou na sua pauta sem processos, sem projetos da Prefeitura. Agora, na atual legislatura, já nos dias 29 de julho, terça-feira, e agora, na semana, dia 5 de agosto, não tivemos projetos ou processos da Prefeitura para a Câmara discutir, aprovar ou não. Agora, explique quais são as falhas que o Departamento Jurídico da Prefeitura apresenta, que, por exemplo, ao serem recebidos, passar na primeira comissão, e a Comissão de Constituição e Justiça, já de cara, os projetos precisam voltar a Prefeituras para serem readequados. Me explica, de onde é que vem tanta falha? Porque a Prefeitura tem um departamento jurídico muito grande. A Prefeitura é de uma cidade moderna, de uma cidade conservadora, uma cidade que tem tradições em sempre encaminhar os seus projetos, os seus processos para a Câmara. Agora, durante duas sessões, a Câmara praticamente não fez nada, não fez nada em termos da apreciação de uma pauta de processos da Prefeitura, e só apreciou e foram feitas duas reuniões apenas para constar do cumprimento mensal de que toda terça, 15 horas, tem que ter uma reunião. Então, comente para mim, no fundo, no fundo, o que é que o Departamento Jurídico, o que é que a Prefeitura erra? Olha, eu acho que o primeiro erro, na verdade, foi do início do governo conseguir, começarem a perseguir de forma aberta profissionais técnicos concursados da Prefeitura, que há muitos anos trabalham na Prefeitura. Os casos mais gritantes que eu vejo foi na Secretaria Municipal de Habitação e na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em que nós temos hoje, Antônio Valter, infelizmente, engenheiros, alguns com mais de 30 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal, totalmente encostados, simplesmente porque ocuparam cargos de confiança, cargos de chefia, inclusive cargos de secretários municipais em administrações passadas. E não só administrações do PT, pessoas que exerceram cargos em administrações antes da administração que começou do PT na cidade de São Carlos, com os nossos aliados, a partir do companheiro Nilton Lima Neto. Então, demonstra uma falta de sensibilidade. Então, como aconteceu isso de forma flagrante na Secretaria de Habitação, com a total desorganização dos serviços, uma postergação interminável na aprovação de projetos de lei. Ano passado, propus na Câmara e nós fizemos uma audiência em que a própria Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade compareceu, comprovando a lerdeza para aprovar, não por incompetência dos servidores, mas que conseguiram desorganizar o processo que existia de muitos anos, que são servidores de carreira, na verdade. Isso na habitação, isso aconteceu nos serviços públicos. Nós temos engenheiros, podemos antecitar o caso de pessoas que ocuparam secretarias na prefeitura, que hoje estão totalmente encostados, não fazem nada porque se pôs na cabeça o pessoal do governo e essas pessoas têm um compromisso político eterno. E não é isso, na verdade. Você sabe que, ainda bem que esse pessoal que está encostado não vai mais para o posto zootécnico, né? Porque o posto zootécnico acabou, né? Não, mas agora sabe o que mandaram, Donivaldo? Eu vou citar um caso do Alberto de Gebrecht, tem 36 anos de prefeitura, passou por todos os governos municipais, foi cargo, chefe de outros governos, não só do PT, encostaram ele na defesa civil. Encostaram na defesa civil. Eu sei. Imagina uma pessoa, que não é o Alberto, a capacidade que ele tem de conhecimento da cidade, dos procedimentos, dos processos, de toda a cidade. A pessoa que vive 30 anos lá dentro, ele é um cérebro da cidade, do ponto de vista da urbanização. Conhece a história, né? Conhece a história do crescimento da cidade, dos loteamentos, onde tem problema, onde tem problema, onde pode resolver, onde consegue resolver, está encostado. Eu acho, na verdade, e temos clareza nisso, que também nos outros setores da prefeitura aconteceu isso. Então, no setor jurídico, no setor de convênios, resolveram desmontar o que foi um esforço das administrações anteriores de montar, que a legislação em relação disso cobra, e com razão, o Tribunal de Contas do Estado tem várias normas em relação de como fazer, de como acompanhar a execução dos convênios que existe do Poder Municipal, organizações não governamentais, com entidades da sociedade. Então, se montou, estava montada uma forma de procedimentos. Vai esse desmonto, na verdade. Colocam pessoas inexperientes, pessoas que vieram de fora, muitos da prefeitura que não conhecem da área, e no jurídico também acontece isso. Por mais boa vontade que os advogados de carreira da prefeitura têm, a orientação política, a orientação de como fazer, de como proceder no setor jurídico, que é a que formula os projetos de lei a serem enviados para a Câmara, passa do procurador-geral do município. E a gente vê a prepotência e a arrogância dessa pessoa em tratar das questões sérias jurídicas que têm que ser tratadas sobre o seu crivo. A questão da dívida, agora um exemplo, a própria questão do hospital no ano passado, na negociação da questão do hospital, uma coisa que ficava postergando, postergando, enrolando a própria procuradoria da Universidade Federal de São Carlos, como concluir um processo, porque falava que não tinha que aceitar a contribuição de ninguém, que era mais que os outros. Imagina procuradores de uma universidade que trabalham há 15, 20 anos na administração pública. Eu tenho que reconhecer que eles sabem mais que eu, saber escutar as pessoas. Então, é essa desorganização também no setor jurídico, na Secretaria Municipal de Governo, que é quem produz, elabora os projetos para chegar na Câmara, eleva o fato da sessão passada nenhum projeto ter sido colocado em pauta pelo presidente Marquinhos Amaral, porque não tinha, não estava em ordem. Essa semana, vou te dar um exemplo. Nós votamos uma questão lá, que é um recurso que sai do SAI, de 500 mil reais, para a Prefeitura, para pagar uma consultoria junto com mais 140 mil reais, para um grupo de advogados que vai ser contratado, sem licitação, obviamente, para fazer o acompanhamento da dívida, totalmente errado, vamos ser claro. A carta do SAI, eu li lá, ela fala assim, o SAI estará empenhando, o SAI enviará um projeto de lei para a Câmara para legalizar isso. Gente, totalmente legal o que se faz, entendeu? Aí o projeto ficou lá dentro, uma pressão do governo para votar sobre os vereadores da base, se sentiram constrangidos, acabaram votando, obviamente, com o voto nosso contrário, porque não está nada esclarecido no projeto, uma coisa, uma peça mal acabada, entendeu? Uma coisa toda fora de padrão, entendeu? Sem parecer do próprio contador da Prefeitura, se naquela rubrica colocada ali existe ou não o recurso, que é uma obrigação de qualquer processo que vai para frente, suplementação, de complementação, tem lá sempre o parecer do contador, olha, esse recurso existe nessa rubrica. E lá, não está escrito isso, nem passou por ele, né? Se tem uma ideia, hoje eu fui, é uma audiência, para tratar até um assunto, tentar legalizar uma situação do Belvedere, umas famílias compraram lote lá, muito tempo atrás lá, uma coisa que foi mal engendrada com eles, nós estamos tentando resolver isso faz uns três anos, e eu fico, algo paralelo a conversar esse assunto com a secretária Laona, que nos atendeu muito bem, inclusive, foi muito cortês, eu mostrei para ela um requerimento que tinha lhe respondido, né? É que eu perguntei oito questões e responderam quatro. Eu falei, Laona, você poderia mandar a complementação da resposta? Eu não quero subir na tribuna falar que o Poder Legislativo foi desrespeitado, que não recebemos a resposta. Ela falou, não, mas eu mandei. Eu falei, mas como mandou? Não está aqui. Ela pegou, vai, eu vou usar, ela falou assim, pô, mas cadê o meu despacho? Eu despachei nesse processo. Eu falei, bom, aqui não consta a sua assinatura em nada. O que acontece? O processo saiu de lá, foi para a Prefeitura, para o Secretário de Governo. Aí uma folha caiu no caminho. Uma folha caiu no caminho, mais de mil folhas caíam no caminho, porque o que estava anexado, que ela falou, era mais de mil folhas, que é do processo de aprovação de um empreendimento grande que eu pedi. Ela falou, é gozado, não aconteceu. Eu falei, olha, se esclareço internamente, né? Eu acho que, né? Ela falou, não, vou ligar para saber o que aconteceu. Quer dizer que há um desacerto interno na própria... Grandes, organizar algumas coisas propositais, obviamente, que postergam, né, que a gente possa ter acesso a mais documentos, né? Nessa última sessão, agora, prorrogaram mais 15 dias de prazo, por uma coisa que eu estou imbuído de conseguir um resultado prático, que é provar que uma concorrência no SAE foi totalmente dirigida no começo desse ano. Eu pedi mais documentos para complementar a minha representação. É a questão da Luma, Engenharia e Saneamento, na minha empresa... Dos hidrômetros. É, contratada para fazer ligações de água, uma coisa totalmente dirigida, escancarada mesmo, uma coisa absurda, mas eu peço mais documentos. Foi aprovado em junho, né? Se esperou passar o recesso, na segunda semana vai lá e pede mais 15 dias. Para mim, né, criar mais dificuldade para ter acesso, não adianta, entendeu? Os processos são... Não tem como eles sumirem com quilos de documentos dentro do SAE. Não tem como, né? Inclusive, esse caso... Porque são vários funcionários que anexam as coisas... Começaram a obra sem licitação, né? Começaram sem licitação, sem licitação, totalmente... E é tão dirigida, é uma coisa tão absurda, que os funcionários dessa empresa entraram mostrou ali fora do SAE, antes da conclusão da licitação, que pegar as coisas para levar para a rua para fazer. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem padrão. É absurda, na verdade. E tudo isso pesa na administração, né? Tudo isso tem ônus. Porque eu sempre digo que a administração privada, ela é regida pelo direito civil. Então, pode dizer, tudo é direito civil, obrigação de compra e venda, direito comercial. Mas, a administração pública, não. Primeiro, envolve a Constituição. Segundo, envolve o direito administrativo. Terceiro, envolve as prestações de contas a tribunais, a fiscalização, porque o orçamento é sábio. Prevê-se um ano antes o que o gestor público vai gastar no ano seguinte. E ele não pode fugir daquilo. Tem aquela frase que eu estou falando, você que é advogado, eu não sou, né? Que se fala que, assim, na administração pública, na administração privada, pode-se fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Na administração pública, só pode fazer aquilo que a lei permite fazer. Por isso que empenho tem que ser feito antes, né? Quer dizer, a pessoa só pode ordenar uma concorrência, abrir um processo citatório para alguma obra, algum investimento, coisa do tipo, algum projeto, desde que tenha sido já autorizado, né? Ter a rubrica própria, empenhada, aquele recurso para aquela situação. E, infelizmente, essa administração não tem esse planejamento, não tem esse ordenamento. Se reclamava muito do orçamento do ano passado, que era um orçamento feito pelo ex-prefeito municipal Oswaldo Bárbara, que, infelizmente, perdemos a eleição em outubro de 2012, né? Então, que o orçamento do ano passado, por ter sido elaborado pelo gestor anterior, precisava-se de muitas suplementações, mudanças de áreas de recursos e tudo mais. Esse ano, se nós vamos ver... Cupiado. Não, é cupiado o orçamento. Pior que fizeram. Cupiado o orçamento. Cupiado. Pior. O que acontece? Esse ano que é o governo deles, com o orçamento, foram eles que elaboraram o ano passado, pela Secretaria de Planejamento que enviou para lá. Talvez nós tenhamos, nesse mês agora, estou fazendo uma soma dessa. Mais recursos realocados do que durante todo o ano passado. Provavelmente. Nós estamos somando. Essa semana teve suplementação da hora de R$ 2,5 milhões na saúde, mais R$ 300,00 e tanto para uma outra área, mais essa de R$ 640,00 para poder contratar. E tanto que o orçamento de 2013 e 2014 foram iguais, que eles giraram na casa dos R$ 600,00, né? R$ 500,00. R$ 500,00. R$ 500,00. Não, assim, a grosso modo, R$ 50,00, R$ 500,00 por ano. Corrigiram pelo ente. É, não é uma coisa não. Não modificaram o valor, não passaram para um bi, não passaram, não, ficou dentro dos mesmos parâmetros, embora tenha inflação, tenha tido aumento de custo, tem dissídios, tem uma série de fatores que altera o custo, por exemplo, de remédios, quer dizer, altera de um ano para o outro. E se as prioridades fossem outras, obviamente você já está planejando para o ano seguinte e se a prioridade é a outra, eu vou deslocar recursos mais para uma área ou para outra área, vou tirar de alguma área. Isso não foi feito, você via no orçamento. Agora, Lina, o que me chama a atenção, o que me chama muito a atenção e eu quero que você ouvinte me entenda, é que até agora, nós estamos já em agosto, um ano e oito meses, a prefeitura não fez nada, nada além do trivial. Paga funcionários, compra remédio, pinta a cidade, arruma a praça, quer dizer, dentro da própria administração, nós não temos ainda uma marca, não temos ainda o registro do PSDB. Hospital Escola foi para a Universidade Federal, vai agora para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, porque não há outra solução, é educação, mas tudo, tudo, tudo até agora acabou ficando do mesmo tamanho. Inclusive, a UPA de Santa Felícia, em dezembro de 2013, em 2012, ela já estava praticamente pronta, em 2012, quer dizer, a UPA era para ser instalada em março de 2013 e até hoje não foi, porque não se encontra médicos, não se encontram recursos. Eu vou dar um exemplo para você, quando se discutiu a questão do funcionalismo desse ano, eu participei de todas as negociações, inclusive dentro da prefeitura e as que foram feitas com alguns secretários no Ministério do Trabalho. Se você visse o amadorismo, como se portavam na negociação, é uma coisa assim, o próprio delegado do trabalho, não o delegado nosso, o Bezinda aqui, mas quem veio da Procuradoria, é o da Nadeia, ele é de Brotas. Ele comentou que era assim, ele falou assim, eu nunca vi um negócio desse, as pessoas respondiam as coisas, conversando com os secretários assim, anotando num papelzinho na hora lá e olhavam, falavam, se é que é isso, se é que é isso, se é que não é. Colocaram, para você ter uma ideia, quiseram colocar como impedimento de ter um reajuste maior, porque iam contratar cerca de 150 funcionários para a UPA. Eu peguei mal e falei, mas vocês nem abriram a concorrência para a compra de equipamentos. Funcionário é um outro passo, vocês vão contratar, em julho não vão estar contratados, mas estamos no final de agosto, não fez nenhum equipamento. Esses funcionários que se forem contratados, vão ser contratados provavelmente no último mês do ano, porque sem funcionário também não vai funcionar. Então, isso não era nem elemento para falar que não ia a folha. Imagina o que estão fazendo do Refis. Nós tivemos a maior boa vontade de votar. Chegou na Câmara o projeto do Refis, que tira 100% de multas, não de juros e multa que tira, não de juros não, de juros é a multa, não pode tirar a correção. Correção tem que pagar. Imagina quanto foi recadado até agora, eu estou perguntando. Porque falaram que não teve nenhum incentivo em relação a isso. Eu, como meio de comunicação, e quem me acompanha no jornal, eu já fiz uma observação. Como que você vai dar um Refis para o povo e não comunica o povo? Aí, a semana passada, colocaram faixas na cidade. Por calhar, não é verdade? Quer dizer, na verdade, quer dizer, faixas. Agora, você tem que procurar os meios de comunicação e materialmente, sistematicamente, informar para poder arrecadar. Até que tem relação ao benefício dos leitores. Não, agora acontece o seguinte, quer dizer, parece que a Prefeitura não precisa dos meios de comunicação. Eles já são senhores absolutos da administração e eles fazem e não comunicam, escondem. Eu tenho feito observações que o prefeito recebe a autoridade de fora e a autoridade não tem a recepção da imprensa da cidade. Quer dizer, depois ele manda um release. Olha, esteve aqui no meu gabinete o senhor fulano de tal, fulano de tal. Eu me lembro bem, inclusive, do presidente da holding, da empresa que administra as estradas, como chama, Artesp, como é que é o nome? Artesp. Artesp. O presidente da Artesp veio a São Carlos. Para não saber. Hein? Não, ele veio a São Carlos para conversar conosco e falar sobre a duplicação para Ribeirão Preto. É um homem que tem uma... Ele tem todas as estradas... Essa é concessionária, não é? Para concessionária. Não, é, 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 ele veio em nome do holding, das concessionárias, porque ele administra a parte técnica. Podemos cumprir os contratos, fazer pista dupla aqui, podemos fazer ali, quer dizer, é um homem importante, um homem importante no nível do serviço que ele faz, que é estradas. A imprensa recebeu depois um release que o prefeito tinha conversado com ele. Então, a gente, por exemplo, tinha uma pergunta para fazer para ele. E a duplicação para Ribeirão Preto vai sair quando? Quer dizer, não é verdade? Você não tem esse diálogo. É uma coisa estranha, esquisita, para você conversar com as autoridades municipais. Então, essas são observações, meu ouvinte, que você precisa ficar sabendo. Você tem que saber, você precisa saber. Não tem outro jeito. Não adianta a gente esconder. Aqui no jornal do EBC, nós fazemos e mandamos a nossa imagem para a web. Quer dizer, e tudo que se fala, na verdade, é para o bem da cidade, não é? Então, gente, a gente precisa ter esse posicionamento. Agora, a questão, inclusive, da não publicação do edital da UPA da Cidade Araci, eu conversei com uma pessoa, ela falou, mas como que vai esquecer, está tudo certo, quer dizer, como é que vai esquecer de publicar? Uma coisa, eu estou com tudo pronto, entendeu? Aí, ele falou, é que eu já trabalhei para o governo anterior, talvez, como eu vinha de novo com um preço bom, ia ganhar, talvez o pessoal me tirou da jogada. Comentários que ele fez, entendeu? Comentários que ele fez. E é uma situação realmente complexa. Agora, Lineu, você que é um vereador atuante, converse um pouquinho com a gente sobre um assunto que também é fundamental para a cidade. A questão relativa ao transporte, porque agora nós vamos ter uma nova concorrência do transporte público, né? Não sei. Não, pelo menos o promotor pediu, né? E, na verdade, o que ele fez foi suspender a possibilidade da... Não, mas eu sei, mas o próximo passo, não sei quando, o próximo passo, não sei quando, vai ser uma concorrência. Então, por isso que eu não sei. Não, entendeu? Assim, a pergunta é essa. O que chegou na Câmara sobre este assunto? O que é que vocês, vereadores que representam a população, sabem desse assunto de transporte? Primeiro que eles não foram prestar em audiência pública, não é esclarecimento para ninguém na Câmara em relação a isso. O que nós sabemos é que no ano passado, nas vespas da possibilidade da prorrogação do contrato com a empresa concessória, com a empresa permissional de transporte coletivo na cidade de São Carlos, que o contrato permite, isso é uma prorrogação por mais 10 anos, o promotor entrou com uma ação, alegando que a idade média dos ônibus da cidade de São Carlos no transporte coletivo da empresa é muito antigo, o que é fato. A empresa contestou os dados na ação na justiça em razão de que a prefeitura deve alguns precatórios já julgados que não paga. Então, ela alega que ela não pode comprar ônibus novo porque a prefeitura não paga situações de equilíbrio financeiro que a empresa já ganhou na justiça há muito tempo. Então, se não paga ela, ela alega que não pode comprar ônibus novo. E esse embaralho, na verdade, Antônio, vai ser claro, ele está desde dezembro do ano passado até o presente momento. Então, não se prorrogou o contrato, apesar de ter um aval, não sei como deram isso, um aval da prefeitura ano passado de que as coisas estavam em ordem. Porque de tempo em tempo o contrato obriga que a prefeitura, o setor competente, dê um espécie de atestado, algum documento, um relatório sobre a situação dos ônibus, da qualidade do atendimento prestado pela ação, dos serviços prestados e tudo mais. Esse embrólio continua, porque não se chegou nas audiências que teve junto à justiça a uma conclusão. E quem é o prejudicado com isso é a população, a própria empresa, os trabalhadores da empresa, que ficam em uma situação de instabilidade. O prefeito volta e meia, venha nos olhos de comunicação, alguns olhos de comunicação afirmar que vai promover uma nova concorrência, mas a situação não está definida. O que pode acontecer é que a prefeitura abra um processo de concorrência nesse meio e que a empresa recorra na justiça e que continue esse negócio por um tempo muito grande. Então, é isso que nós sabemos de maneira por acompanhar. Como vereadores. Como vereadores, o limite nosso de acompanhar, de saber, é até esse ponto. Nós não sabemos mais nada do que estejam fazendo, até porque nós estamos sem secretário de transporte já faz dois meses e meio, sei lá, não sei quanto tempo faz que o ex-secretário saiu. É, batendo tanto no japonês, no Celso, que eu até fiz a defesa dele. Quer dizer, eu acho assim, ele é uma pessoa bem intencionada. Para mim, Antônio Walter, era uma pessoa bem intencionada, uma pessoa honesta e quis fazer o melhor, mas dentro da própria prefeitura houveram outros que contrariavam. Quer dizer, ele não teve outra saída a não ser pedir demissão. Agora, as coisas se tornam insustentáveis porque ele deu a cara para bater, entendeu? Quer dizer, a verdade é essa. Quer dizer, ele não se tornou insustentável porque ele ficou dormindo em berço de esplêndio. Ele deu a cara para bater, ele quis fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, eu acho, quer dizer, na minha ótica como jornalista, quer dizer, ele procurou fazer o papel dele. Agora, se tinha uma coisa, não, isso não pode, aquilo não pode, é uma questão de conversar. Mas não, entendeu? Quer dizer, ele foi muito assim enfrentado. Eu conheço o secretário, entendeu? Uma pessoa de boa índio, né? Uma coisa é concreta. Uma coisa é concreta. É uma pessoa de boa índio, como alguns outros secretários também, pessoas de boa índio, pessoas profissionais competentes, mas todos que estão saindo da administração, na verdade, estão saindo por uma profunda decepção de terem contribuído, ou tentado contribuir em algum momento com esse governo. Todos. O primeiro secretário de saúde, né? Você vê ele, hoje, uma pessoa muito mais alegre, muito mais leve. Doutor Edilson, você conversa com a pessoa, porque, na verdade, ele saiu de um peso que não conseguia andar. Inclusive, a questão do hospital e escola pesou muito, né? De forma concreta, porque não se resolvia, ele tinha um posicionamento, né? Que acelerasse, que resolvesse, né? Acabou ficando desgostoso. O doutor Ricardo, né? Que é emprezo muito como pessoa, né? Até, né? Pessoalmente. Ótimo profissional ortopedista. Doutor Ricardo, né? Ineco. Ele não via a hora de sair da secretaria. Era uma coisa visível. Ele fala... Uma vez ele falou para o meu amigo, tô nem aguentando, porque foi a primeira meia-vida. Minha vida, tô tomando Rivotril. Eu nunca fiz isso. Ele falou pra mim. Tô tomando porque eu não aguento esse negócio aqui, porque isso aqui não vai nem pra frente e pra trás. E eu não tô, né? Não é o meu perfil. Tô perdendo muito com isso. Porque todo secretário de saúde, na verdade, vamos ser claro, perde muito. Eu lembro do doutor Marcelo, que foi secretário, acho que na segunda gestão do Newton, ou na primeira, no período? Na segunda. Na segunda, né? O Marcelo, você via ele no final da administração, do mandato dele como secretário, que ele queria sair fazia tempo, né? Ele era uma pessoa que foi definindo, até fisicamente se percebia a carga que ele tava. Ele teve problema, né? Até a cardiologia, a cardiologia teve que ter problema. Quando ele saiu, você via ele agora, uma pessoa alegre, né? Ele falou, Deus me livre, isso não é pra mim, entendeu? E o profissional perdeu. Ele ia fazer uma pós fora, nos Estados Unidos, ia trabalhar e se especializar mais lá. E perdeu a época de ir, o prazo de ir. O consultório de um médico que ocupou o secretário de saúde, infelizmente, pela sobrecarga da burocracia, ele tem que parar em grande parte, que é o caso do Ricardo, mas como que não tem como conciliar? Então, é uma coisa muito difícil, que tem que ter uma disposição, né? Tem que ter um enfrentamento. Se não tem o prazer de ver as coisas realizadas, encaminhadas, concretizadas, a população usuária daquele serviço em que a pessoa é o dirigente, o gestor ali, com mais prazer, né? E a pessoa fica, né? Ela quer sair fora, né? Não tem, né? Não vê objetivo naquilo, né? É, e infelizmente, nós estamos enfrentando esta dificuldade. Agora, nós conversamos, desviamos o assunto, mas nós estamos falando da marca do PSDB. Qual seria a marca, nesses 18 meses do governo do PSDB, que tenha deixado para todos nós? Eu acho que da ineficiência, né? De não compromisso com a transparência, que é uma coisa evidente desse governo, desmontou os conselhos, tenta monitorar, policiar os conselhos municipais, construir isso que inibe a participação da própria população. Para mim, são essas duas marcas. A ineficiência, a falta de planejamento, a falta de uma proposta de governar. O que seria um projeto, que falavam, aliás, o lema do governo é esse, que é um novo tempo, eu acho que é um novo tempo pior na cidade, na verdade, infelizmente, é isso. Essas são as marcas que eu vejo, assim, claramente, e que a população vê e reclama, desse governo. É, evidente. Vou dar um exemplo a mais para você. Imagina se São Carlos, para a sorte nossa, tem um programa do governo federal, Mais Médicos, que trouxe para a cidade 28 médicos, ou 26. 26, que foram solicitados. O estado de São Paulo, você tem uma ideia, é um estado incrível, não é, Antônio Valdez? Eles falavam que o Mais Médicos ia atender as zonas indígenas, não, ia atender as zonas indígenas, as cidades pequenas do Nordeste, os distritos da área rural da Bahia. São Paulo é o estado que mais recebeu, porque foi o estado que mais pediu médico. São Paulo pediu cerca de 3.800 médicos, uns 13 mil. E tudo aquilo que foi solicitado ao Ministério da Saúde, foi contratado ou pela OPAS, ou pelos outros médicos que não estão pelo convênio da OPAS, estão e vieram. Acho que o estado de São Paulo, proporcionalmente, Nimeira recebeu mais que recebeu, 49. Mas São Carlos é das cidades que mais recebeu. Imagina, porque se passar em 18, 18 anos, são 19 meses de governo já, falavam tanto que a gente não conseguia contratar os médicos nos concursos públicos da nossa administração, não falavam? Tinha vereador que ia na Câmara e viajava, aqui não contrata médicos, vocês não conseguiam, a Prefeitura de São Carlos não contrata médicos, os salários estão baixos, eles vão para Ibaté, vão tirar a pina. Qual o quantitativo de médicos que foram contratados nos concursos públicos realizados em 18 meses de governo? 18 não, são 20, né? 20, desculpa. São 12, já vamos indo para 8. Não contratou eles. Porque na verdade, o meu problema continua. Então, o Mais Médicos, efetivamente, por um tempo no Brasil, ele supri uma necessidade. Paralelo a isso, as pessoas falam assim, mas o Mais Médicos não é para ser, o Mais Médicos é um programa que junto tem as faculdades de medicina que foram liberadas. Eu já fiz, eu já fiz um comentário sobre isso. Na realidade, em Cuba, o curso tem 4 anos, em curso, na verdade, o médico que vem de Cuba, ele para nós é um clínico geral. Ele quer dizer, então, o Brasil importou clínicos gerais, que na realidade é a primeira etapa de atendimento à população. Quer dizer, agora, há necessidade de se entender. Quer dizer, que o médico, ele tem, ele tem assim, essa questão de fazer aí o exame, fica difícil porque o ensino em Cuba é um, aqui é o outro. Então, mas na realidade, como clínico geral, eles estão aptos a atender a nossa população. Eu tenho uma sugestão para vocês. Você devia, acho que uma sugestão, é convidar alguns deles para virem aqui. Você vai ver que eles têm uma carga de experiência por ele ter atuado em medicina, acho que não tem ninguém com menos de 10 anos de formado ali. E ter ido para comunidades muito mais complicadas, 10 vezes mais complicadas que o do Brasil. Vários dias trabalham em Guiné-Bissau, trabalham em países da África, entendeu? Em que as situações de falta de aparelhamento, de falta de possibilidade de realização de exames é 300 mil vezes mais pior que aqui. Tanto que eles, na verdade, temos hoje no Brasil quase 13 mil médicos nesse programa, dos quais, acho que 10 mil, 11 mil. você não vê um caso esporádico, outro caso esporádico de pessoas que reclamam. Ontem saiu na televisão um caso que eu achei uma coisa absurda. A cidade de Uberlândia, uma clínica conveniada ao SUS, não quis fazer o exame. Não fez o exame porque a orientação para a secretária é não passar nenhum exame, não avançar na questão do exame, atendimento ao exame, se for prescrito para o médico banco. É uma coisa de maluca, não é? É um corpo esquisito, na verdade. Agora, me explica uma coisa, você que é um bom petista. Por que a empresa lá, não sei se é do Panamá... OPAs, não, a empresa da U, na verdade, a organização U, deve estar a chamar OPAs. OPAs. Por que a OPAs recebe 10 mil e paga 3? Por quê? Porque as pessoas que vêm para cá, na verdade, o primeiro é assim, o convênio foi aberto para qualquer médico que quisesse se inscrever. Ou chileno, ou cubano, ou espanhol, tanto que tem cerca de 3 mil. É o convênio da OPAs. Não, o convênio, o programa do Mais Médicos. Ele abriu o cadastramento. Pela internet, então médicos de outros países se inscreveram, alguns médicos estão no Brasil e se inscreveram. O que acontece no programa? Ele determina, ele é determinado. Então, os médicos que estão em São Carlos 26, eles têm que atender aqui. E se a prefeitura determinar o de Santo Eudócio vai atender lá, ele vai atender lá. A determinação. Qual que é a diferença do médico que faz o revalido? O tal do revalida, que o Conselho Federal de Medicina brigou muito e fala que deveriam fazer todos. Se o médico faz o revalida, Antônio Volta, ele vem para cá, ele trabalha aonde ele quiser. Entendeu? Então, ele vai trabalhar em São Paulo, ele não vai para Campo Limpo, ele não vai para o Capão Redondo, para o Jardim Ângela. Ele vai trabalhar aonde? No centro. Onde tem uma rede hospitalar, onde ele vai ganhar mais, porque aí ele começa a fazer uma clínica paralela particular. Esses não. Eles podem até fazer a coisa. Ele tem que vir, por exemplo, quem está aqui, quem foi para a Boa Experiência do Sul, tem que trabalhar lá, às oito horas, o contrato dele lá. Oito horas. Oito horas, que é o contrato deles. O que é um problema também. Porque como eles vêm e cumprem a jornada de trabalho, nós sabemos que os médicos da rede pública costumam não cumprir a jornada de trabalho para a qual são contratados, que é um outro problema. Então, acontece, começa a criar, quebrar paradigmas em relação à questão dos médicos no país. Agora, o Mais Médicos é só isso? Não é só isso. Você pega, por exemplo, quantas cidades, acho que foram 12 cidades do estado de São Paulo, em que já foi liberada a implantação de faculdades de medicina, que era uma outra briga. Em Ribeirão foi aberta agora a quinta, a quinta faculdade particular. Particular. Eu já anotiei, agora em setembro já deve começar e a mensalidade é 5.200 reais. Mas foi liberada agora. Não, liberada agora. Por que? Na Rádio já tem quatro particular, tem a USP e agora vem a quinta. Mas em Jundiaí vai ter, eu não lembro toda a cidade, mas são 12 cidades do estado de São Paulo que foram agressados. São 46 que foram liberados para serem plantados. Por quê? A ideia é que o Mais Médicos funcione por, sei lá, seis anos por aí para suprir essa necessidade da nossa, da população. Até a formação. Até a formação dos médicos. E aí eles passam a ocupar. Agora vai ser formado também sobre novos parâmetros. Sobre novos parâmetros. A residência, na verdade, se mudou num acordo, numa negociação de muito tempo com as faculdades de medicina, com os profissionais da época. Vai se mudar a residência também. Vai ter uma obrigatoriedade de horas em pronto atendimento no SUS. para sair no final com o diploma do residente no final. Então tem uma... Mudou também a coisa ali. Não é fácil quebrar. Porque, concretamente, nos corpos mais... Você falou do aumento de corpo. Se o advogado tem um corpo, o médico tem um corpo muito mais... Muito fechado. Muito fechado. Então não vai ser claro. Aqui em São Carlos a gente conhece essas histórias há muito tempo. Então, quer dizer, você veio, né? E aí eles falam, por quê? Isso cria dificuldade, na verdade. Quantos médicos, na verdade, que estão aí, você vê falar, não deu um problema desses médicos. Convida aí. Eu conheço, eu conheço de vez em quando, Antônio Valde. Outro dia eu estava em São Paulo, lá na Unidade de Saúde, eu fui lá ver, porque ela falava, aqui tem cubano. Eu fui lá ver, a população adora. Vai em Santo Eudócio, perguntar, da médica que está atendendo lá. É adorada. Ela mora lá, né? Ela, de verdade, por que ela não está morando lá? Porque não conseguiu nem alugar, problema lá. Mas ela vai estar à disposição, ela vai ficar oito horas, chamou, vai para lá. É até à disposição. Entendeu? Não tem que acontecer essa verdade. Eles estão adorando que há quantos anos, né, os nossos queridos conterrâneos de Santa Eudócia, né, sonham em que ficasse algum médico permanente lá. Porque não tem. Ninguém ficava. O doutor Carlos, o doutor Carlos Curvo e a esposa que passaram por lá, né, ficaram, acho que foi, vai ficar, acho que três anos, né? Mas o problema acabou saindo. Era sempre médio temporário, entendeu? É um problema, na verdade, no distrito deles, que é aqui no centro do estado de São Paulo, do lado de uma cidade grande, bonita, maravilhosa, que tem São Carlos. Agora você imagina ser o médico para trabalhar lá no final da zona leste de São Paulo. Mas lá tem um campo do Itaquerão, né? Agora tem. E o André Sancho pediu demissão, né? O André Sancho levou. Sabe o que ele pediu demissão? Da onde? Do Corinthians. Você é corinthiano, né? Não, ele não foi. Você é corinthiano, né? Ele não quis ser candidato à reeleição no estatuto do Corinthians. Não, não, não. Ele pediu demissão. Agora? É, essa semana. Da comissão que toca contra o Corinthians. Da comissão que toca o estágio do Corinthians. Ele não arrumou o dinheiro para dar um nome para a arena, então ele pediu demissão. Sabe por quê? Porque o ingresso do Corinthians custa de 50 a 400 mil reais. O Corinthians arrecadou em três jogos 8 milhões de reais. e os corinthianos estão bravos. Estão bravos. Porque, por que fizeram o Estado? O plano de financiamento deles, você viu outro dia eu ouvi você falando o plano de financiamento do Taquerão é para 10 anos. Eles estão afirmando que com a renda do Taquerão em seis anos o máximo eles pagaram a dívida do BNDES já. Não. Estão falando nas contas deles. Mas acontece o seguinte, como subiu o ingresso e ele é candidato. Então, não, tudo isso que eu estou falando. Por isso que é graça. E estão mantendo esse ingresso o que acontece? Acontece que ele não quer perder voto, né? Então, ele pediu ele pediu o desligamento do Corinthians para só fazer a campanha para deputado. Porque já existe dentro do Corinthians também agora um movimento dos torcedores para baixar o ingresso. Não, eu acho que é justo. Não, o sujeito para não ver o cara vai vai na arquivancada Eu não sou corinthiano mas acho que vai na arquivancada pagando 180 reais. Eu vou te falar uma coisa. Ele talvez seja um dos deputados federais mais votados do estado de São Paulo. Talvez seja. Ele sai da Zona Leste com cerca de 200 mil votos. Eu te afirmo isso. Pode estar errado. Não, mas ele vai ser... O Tio Taqueirão querendo, querendo levou para lá as coisas também. Ele puxa, né? Isso é normal, né? É, puxa, né? Leva, né? Isso é normal. O hospital escola aqui em cima. Você viu como desenvolveu a Vila Marina, né? É óbvio. Você dá um equipamento para lá. Isso é... Mas é bonito, Taqueirão. Eu não sou corinthiano mas ele é bonito lá dentro de São Paulo. Eu não acho que é uma paredona assim, coisa feia. Coisa feia. Eu acho que o mais bonito não é ele. Dizem que foram feitos, mas é bonito. E depois... Eu acho que de Manaus já vai bonito. Venta para tudo quanto é lado. Venta para ficar as entradas do lado. É, é. E agora vão tirar aquelas outras arquibancadas vai ficar com 43 mil. E agora vai cobrar os palmeirinhos que quebrou lá. Já são 50 mil reais. Palmeiras vai ter que identificar os palmeirinhos para pagar as cadeiras. 50 mil reais. Mas só que eu estou sabendo que há um movimento já por parte do corintiano. Quer dizer... Para baixar. Para baixar. Porque não dá para o cara ir assistir o jogo nesse preço. É caro, né? E a promotoria pública de São Paulo falou se colocar metrô extra o corintiano tem que pagar a diferença das passagens. Mas foi negociado, né? Não. O governo concordou em aumentar pelo menos 40 minutos o tempo do metrô. Não, não. Mas agora o Ministério Público quer que o corintiano... Não aumente tempo. Não. Pode aumentar o tempo. Mas que o Corinthians arque as despesas, entendeu? Por quê? Ué. Mas não vai beneficiar só o corintiano. Não vai. Se eu estou na estação meia-noite, 10, 20, 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 20. Então, vamos pegar também. A promotoria também é dura, né? A promotoria pública de São Paulo entende isso. Que é um benefício direto. Mas é algum promoverência. Não sei. Eu sei que... É ser um bom promotor que merece. Já tem pedido na Justiça para que o Corinthians pague um aumento pela utilização do metrô fora do hora. Eu acho que é algum promoverência. Eu não sei o que a gente é, mas deve ser algum promoverência. Eu acho que é porque, no fundo, também não pode dar tudo. Já ganharam um estádio de 1 bilhão e 300 mil, milhões de reais. Entendeu? Se o Lula não fosse presidente... É uma financiada. É financiada. Financiada. Financiada o quê? Financiada. 400 milhões. Não, tudo financiado. 400 milhões. Tudo financiado. e a obra Aldebrecht, em um determinado momento, ela vai, ela vai, ela vai pedir o dinheiro que investiu e vai pedir a administração do estádio, né? Quer dizer, ainda vai dar muito pano para a alma. Mas esse é o problema dos corinthianos, né? Entendeu? Quero agradecer a sua presença. Fizemos a entrevista longa. Eu só quero que o presidente fizeram um convite, na verdade, né? A gente ia tratar desse assunto na próxima quarta-feira agora. Ah, isso. Esqueci o principal. Até anotei aqui, ó. 13, ó. Dia 13. Dia 13. Vamos ser a entrevista falando desse assunto. Dia 13, nós vamos ter uma audiência pública marcada para se discutir a dívida do município. A dívida do município de São Carlos, hoje ela monta em 167 milhões. Dívida consolidada. De cujo dinheiro está sendo retirado 13% do que vem do ICMS e do que vem do fundo de participação dos municípios. E esses valores estão chegando por mês a cerca de 5 milhões de desconto. Se você multiplicar por 12%, nós vamos ter um desconto de 60 milhões em um ano da... Então, só um detalhe. A dívida nesse valor, o que foi acordado lá no ano de 2000, quando a Lei de Ressurso Fiscal obrigou os municípios a negociarem essa dívida com a União. A União centralizou todas as dívidas que os municípios tinham. Então, São Carlos tinha dívida com o Excel na época e com outros bancos e com a própria União, por falta de pagamento de fundo de garantia e necessita as coisas, centralizou na mão da União e a União, numa regra geral nacional, colocou a questão da correção pelo IGP anualmente, que é o índice de médio índice, índice de médio inflação e mais 9% de juros ao ano. Então, uma dívida que foi consolidada lá em 30 milhões e ela acabou por esse índice do que o governo em Fernando Henrique precisa falar claro isso, que colocou que é uma correção absurda, na verdade, que esse ano alguns prefeitos de capitais estão tentando forçar o governo federal a renegociar esses valores dos juros e não está conseguindo porque a Secretaria de Fazenda, independente de que o governo seja, que só quer arrecadar essa verdade, então tem uma disputa dessa, mas o que acontece? A prefeitura começou pagando parcelas da ordem de, sei lá, 600 mil reais, pagando isso. Aí acontece, quando a administração do Nilton assumiu, depois de um certo tempo, ele contratou uma banca de advocacia de Curitiba, que também vendeu os juros para outras prefeituras, tentando, na verdade, diminuir a parcela mensal. Ela conseguiu uma liminar, então, do tempo de 2006 até agora, recentemente, cerca de 20, 30 dias atrás, a prefeitura pagou por volta de 150 mil mensais. A parcela seria de 650, sei lá, um negócio por aí. O que acontece? Ao se caçar essa liminar, o governo federal, a União, conseguiu caçar a liminar, a nossa parcela mensal volta para os cerca de 700 mil mensais, mas essa que acumulou, essa diferença, entre 2006 até agora, o Banco do Brasil, que é o gestor da dívida, obriga que se pague até o final do ano. Então, por isso que tem esse pagamento maior até o final do ano. Se não conseguir mudar essa situação, São Carlos deve perder, este ano, agora, cerca de 35 milhões de reais. Aí, o ano que vem, a parcela é 700 mil reais, que é pesada também. Então, no ano, dá os 7, 8 e 400, mais ou menos, por ano, pagamento de 2015. E agora, se a gente não resolver esse problema nos próximos dias, obviamente, São Carlos da agora até o final do ano, como já perdeu 6 e poucos milhões aí, porque o Banco do Brasil bloqueia o repasso do FPM, do ICMS, automaticamente, até chegar nas contas dele, que são 5 parcelas de 6 milhões e pouco. Então, chegou no 6, ele libera um pouquinho para nós. Então, o que nós estamos propondo, na verdade, a Câmara aprovou um requerimento de autoria, agora na última terça-feira, na quarta-feira que vem, a partir das 15 horas, nós vamos realizar uma audiência pública na Câmara, estou convidando as entidades, representativas da sociedade, Siesp, os moradores, porque é uma reunião aberta, é importante para saber como que a Prefeitura vai tratar dessa questão, se tem a perspectiva ou não de remover, lá tem gente, né, advogados, você inclusive falou que é muito difícil voltar à situação anterior, o que que a Prefeitura vai fazer, onde vai cortar na carne, qual serviço vai ser prejudicado mais ainda do que já está sendo pela incompetência administrativa da situação de administração, onde vai mexer para pagar esses 31 milhões até o final do ano, isso obviamente tem que ter as prioridades e nós queremos saber as prioridades, se os cargos de confiança que vão ser reduzidos em 50%, hora essa, como é que vai ser afetado, quais investimentos vão deixar de ser feitos, porque tem muitos investimentos que tem que ter uma pequena contrapartida da Prefeitura, investimentos de governo, e aí a obra para porque não tem o dinheiro da Prefeitura para dar contrapartida, como é que vai acontecer esse problema, obviamente algumas áreas não podem ser mexidas, nós sabemos que saúde tem até obrigação legal que tem que ser feita, coisas que tem que ser feitas, serviços, educação, como o Fundeb, não pode nada ser alterado para o outro lado, é um problema que existe porque não tem recurso de custeio na verdade, mesmo se você comparar todos os investimentos, isso não vai resultar nada de economia, eu vou ser muito claro, o problema, até porque os investimentos são feitos majoritariamente no município de São Carlos, de recursos do governo federal hoje, 90% e mais 10% do governo do estado, então quer dizer, o que que altera isso na balança? Nada, o problema é o custeio da máquina, o funcionamento diário da máquina, e tem coisas que não tem como cortar, vão ser claros, você não pode deixar de fazer coleta de lixo, você não pode cortar iluminação pública, mais já tem problema, a questão de salários de funcionários, tem coisas que você não tem como cortar, transporte de alunos da zona rural, você não tem como cortar, então efetivamente a prefeitura está com problema, o município está com problema, nós mesmo sendo virado de oposição, reafirmando que é uma falta de não ter acompanhado esse processo, porque no relatório de transição, fiz parte da comissão de transição do governo do Barba para o governo do Otomano, consta no relatório, é público, você mesmo já falou que viu lá, que existia essa ação, obviamente a prefeitura tinha que ter acompanhado essa ação, para não ser pega de uma hora para a outra nessa encalacrada, o escritório de advocacia contratado lá em 2006, que ganhou grana, inclusive alta, foi R$ 700, R$ 800 mil foi pago para eles, pelo contrato que nos chegou à mão esses dias, eles é que tem a autorização para acompanhar o processo até o final, agora pode ser que a prefeitura nem tenha contatado esse escritório em 18 meses, porque se acham muito donos da verdade, então é isso que nós queremos discutir, obviamente nós não queremos prejuízo para a cidade, de forma alguma, tanto que na sexta-feira mesmo, na quinta-feira passada, conversei com o companheiro Milton Lima Neto, que é deputado federal, o que ele poderia tentar fazer, obviamente, se está no campo da justiça, Antônio Valtero, ele é advogado, não é, é uma coisa que é muito restrita lá, as decisões, é coisa que, é argumentos jurídicos, mas tentar alguma coisa e ele se colocou, publicamente, à disposição do prefeito, à disposição da cidade para ajudar a somar. Então, dá senso um pouquinho, e do jeito que está essa cobrança e esse desconto já feito direto pelo Banco do Brasil, no repasse do Fundo de Participação e do ICMS, eu acho que essa reunião da próxima quarta-feira, dia 13, é que vai trazer luz no assunto, porque até agora comenta-se, fala-se, mas nós só sabemos uma coisa, o dinheiro está sendo descontado, bloqueado, quer dizer, o dinheiro está sendo bloqueado e praticamente, uma hora dessa já foi repassado para a União, quer dizer, bloqueado automático, é, quer dizer, o desconto da conta da prefeitura e passa para o Tesouro Nacional, então, acho que... Foi uma questão do refis, tem autorização da prefeitura de fazer o refis das dívidas de ISS, PT, o que é uma soma astronômica, vocês sabem que no 80% de saída é dívida podre que nunca vai o município receber, mas tem a possibilidade se forem incentivados os contribuintes, porque é uma coisa positiva para o devedor, ele deixa de pagar juros e deixa de pagar a multa, ele vai pagar só a correção monetária, então, para quem deve, não é o meu caso, não devo não, eu não estou levando, mas quem deve um milhão de reais, a dívida dele deve vir, sei lá, para 800 mil, 800 por mês, então, para ele é uma coisa que estimula a pagar, mas a prefeitura precisa ter uma iniciativa nesse sentido, de ir atrás, mandar carta, correspondência para as pessoas que eles sabem que a relação é pública, inclusive na Câmara tem a relação, nós pedimos lá, o Bragato pediu, eu tenho no meu gabinete a relação dos 200 maiores devedores, dos maiores, a gente queria saber, curiosidade nossa, era saber quem eram os maiores devedores. E monta quantos 200 assim? Ah, esses, só esses é astronômico, mas tem uma possibilidade concreta de cerca de 25 milhões, 30 milhões de ser recebidos, que são pequenos, que devem 500 reais, mil reais, 10 mil, 100 mil, tem muita gente que deve, quantias que não são tão elevadas assim, que poderiam estimular, dos contratados, fazerem a negociação dos parâmetros que a lei municipal aprovou. Então, quer dizer, tem como trabalhar, mas queremos saber qual é a posição da prefeitura. Não adianta ficar falando, como falaram hoje, que foi em rádio, falou que, mas o Bradeiro, o não sei que banco lá, Itaú, ou o Banco do Brasil, deve não sei quantos milhões para nós, que tem uma disputa de ISS, do que as prefeituras recebem dos bancos, os serviços dos bancos, o que eles pagam no ISS é manter uma controvérsia jurídica, tem ações a discutir sobre isso, mas não é essa ação, isso não vai resolver em um mês, imagina se um banco abre mão de deixar de pagar alguma coisa de imposto nesse país. entrar no banco. Eu acho que essa reunião e essa sessão extraordinária que vai acontecer, essa audiência vai trazer luz, porque aí serão ouvidos a prefeitura, serão ouvidos os interessados e da discussão vai nascer a partir da quarta-feira a posição real daquilo que... que a gente precisa saber, porque até agora são conjecturas, né? Eu pedi, inclusive, fiz um documento ao Marquinho, que obviamente ele repassou a Secretaria da Fazenda, nós queremos, na verdade, que eles levem os documentos, chegar lá e ficar falando, bababá, sem mostrar nada. Então, queremos saber a ação, o resumo da ação, o pé dela, o despacho dela, se eliminar que foi cassada, se a ação acabou, se já foi julgado pelo plenário, saber a situação real, saber a situação real das finanças, quanto já foi efetivamente bloqueado até agora, os dados oficiais da prefeitura para poder tomar a forma que a gente possa contribuir com o município no sentido de minorar os problemas. As consultorias têm que parar, quais têm que parar, essa semana ele suspendeu uma das consultorias mais escabrosas provavelmente da história do município de São Carlos, que era de um ex-prefeito altamente, com um passado muito complicado na cidade de Campo Limpo. É um prefeito PSDB de lá que dava assessoria na prefeitura aqui desde o começo do ano passado. Aliás, antes de tomar posse, eu sempre falo, ao tomar divulgou na cidade, o prefeito queria fazer um hospital municipal aqui, igual o de Campo Limpo. Imagina, essa pessoa não tem aprovado suas contas no trabalho de conta do estado de muitos anos enquanto prefeito lá. É uma pessoa de uma trajetória muito esquisita, eu diria. não vou afirmar o que o Marquinho falou, mas ele tem uma trajetória esquisita, eu estou louco para falar porque eu não quero também tomar um processo aí, entendeu? Mas é uma coisa esquisita, vou ser claro. E fazer, olha só, é um detalhe, ele foi, o contrato de consultoria de dezembro para cá, que era 25 mil reais por mês, era para prestar assessoria em algumas coisas, você pega no termo de referência, de atividades fins da Secretaria de Educação e de Secretaria de Saúde, mas quem faz o empenho das despesas é a Secretaria de Planejamento e Gestão. O ex-secretário de Planejamento e Gestão não é o secretário de Saúde e nem o secretário de Educação. Educação, inclusive, me afirmaram que quis passar bem longe desse processo. O André Rússio, é uma pessoa que teve esse cuidado na educação de não se entrar em coisas, em bolas divididas, eu diria. E ele passou bem longe desse contrato dessa consultoria. É uma coisa que estamos averiguando que eu acho que é uma coisa complicada. É, tem muita coisa que precisa vir à luz, né? Mas eu quero agradecer a sua presença e convidar os nossos ouvintes para, na próxima quarta-feira, dia 13, acompanhar a audiência pública sobre a questão do bloqueio das contas da Prefeitura e outras informações que serão prestadas. Lineu, nosso muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o espaço, tanto o Nivaldo que estou, como sempre estive à disposição no meu gabinete, aos seus brilhantes jornalistas que acompanham o trabalho da Câmara Municipal diariamente, tá? E um abraço a todos que nos escutam, que nos veem. E eu aproveito, então, para encerrar o nosso panorama geral de hoje. O nosso programa ficou com essa entrevista exclusiva com o Lineu Navarro, vereador à Câmara Municipal, trazendo assuntos e enfoques importantes à nossa população. Tenham todos um bom dia e nós voltamos na segunda-feira dentro do Jornal DBC. Até lá. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelho do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo, recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimed.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue, lute pelos seus direitos. Apoio Jornal DBC-FM Panorama Geral com Antônio Walter Frujoel do Jornal DBC.